Olha pessoal, eu quero fazer esse apelo de coração. O Hemocentro está pedindo, está reforçando, está clamando aos doadores. E quem não é doador, que vá lá, seja doador, o estoque de sangue está mínimo e precisa de sangue. Eu gostaria muito de ser, não posso, né, pela condição de hipertense e tal e tal, mas gostaria muito de ser doador de sangue. Vamos aqui. Nós vamos conversar agora com a doutora Shirlene Gadelha para falar um pouquinho sobre essa questão do Hemocentro, que está com estoque zero praticamente, na questão de doação de sangue, a gente precisa levar essa informação até o nosso telespectador e chamar a atenção sobre isso. Eu gostaria de saber qual é a realidade que nós temos no Hemocentro, quais são os riscos e exatamente o que o Hemocentro quer, dando esse recado para a população. Tem um risco muito grande, estamos com os estoques zerados, praticamente apenas dois ou três bolsas, isso realmente causa um risco muito grande a quem pode precisar desse sangue. Então, se você precisa fazer uma cirurgia de urgência, se você precisa de um sangramento, plaquetas estamos zeradas, né? Então, se você está com o número de plaquetas baixa, que os tratamentos oncológicos fazem com que esse número fique muito baixo e isso faz com que você precise fazer o procedimento transfusional. Então, nós alertamos a população que precisamos muito da ajuda de cada um, que é um momento em que a gente pede que você está bem de saúde, venha doar sangue, venha fazer sua doação de plaquetas. O sangue, ele é insubstituível, não tem como comprar e não tem como vender, ele tem que ser doado. Por isso é o nosso apelo, a nossa preocupação, para que não precisamos entrar em colapso por conta desse sangue. Agora, é muito importante saber quais são as recomendações para quem vem doar, quem pode doar. Então, quem está bem de saúde, quem tem entre 16 a 69 anos, 16 e 17, vem acompanhado de um representante legal e a partir dos 60, se você já for doador, um peso acima de 50 quilos, portar de um documento oficial com foto, estar bem alimentado e ainda dormir bem na noite anterior e não ingerir bebidas alcoólicas. Se você fez uma tatuagem ou uma micropigmentação, vai esperar um período de 12 meses para fazer a sua doação de sangue. Então, qualquer dúvida, você pode estar retirando através de um número que é o 31, 33, 34, 73. É apenas o WhatsApp. Agora, Chilena, eu aproveitei esse momento aí para, além de fazer a convocação, também mostrar a realidade que nós temos hoje, como você já falou, a questão do baixo estoque, mas que o sangue é necessário, principalmente para essa época. A gente já está aí também no período de férias, muita gente viaja e aí fica zerado esse estoque, principalmente as pessoas que estão precisando fazer a transfusão sanguínea e precisa desse apoio aqui. Como é essa realidade e esse trabalho que vocês fazem? Então, nós fazemos a captação, nós ligamos aos nossos doadores, entramos em contato com as empresas para que possam estar ajudando as igrejas. É muito importante a participação de todos que possam estar se inserindo nesse momento com a Emocente. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, para coletar o seu sangue. É muito simples o processo, basta você estender o seu braço, aonde você, através de uma doação de sangue, você vai estar ajudando quatro outras igrejas que precisam muito de vocês. É, rapaz, nós temos uma amiga aqui na empresa, a minha joosa de cheiroso, ele foi fazer o exame de sangue e perguntou, doutor, qual é o meu tipo sanguíneo? Aí o doutor disse, é... Ele disse, é A, doutor? É B, ele disse, é não, meu filho, é A. É positivo ou negativo? É aperitivo. Eita, bebe com força, hein?